Adel, o que significa esse manifesto que a gente está fazendo sobre a regulamentação da gente de acabar com o Senado? O que é isso? Esse é um projeto de lei, de iniciativa popular, que foi produzido inicialmente pelo FNDC, o Fórum Nacional pela Democracia... O FNDC, esse projeto de lei, de iniciativa popular, propõe a regulamentação de uma série de artigos da Constituição que tratam da questão da regulação da mídia. Por exemplo, a questão do direito de resposta, a questão da proibição da propriedade cruzada, ou seja, uma mesma pessoa ser dona de jornal, rádio e televisão numa mesma região, a proibição de que políticos sejam donos de empresas de comunicação, questões que já estão na nossa Constituição, não tem nada de novo, já está na Constituição, e tem que ser regulamentada. Nós estamos colhendo assinaturas, nós estamos colhendo de 1 milhão e 400 mil assinaturas, para que esse projeto vá à votação em Brasília. Então, nós estamos recolhendo assinaturas, o sindicato de professores, que se for na Minas Gerais, quina com Mato Grosso, está centralizando as assinaturas aqui em Divinópolis. Então, quem quiser recolher assinaturas para esse projeto, procure o sindicato de professores.